Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder, galerinha, de Marinette do Pencheng, exatamente, a nossa querida Ladybug, galera. E hoje, né, eu quero o quê? Salvar o povo aqui do Murder, né? Pelo menos tentar, ó, a Murder... O que que é isso aqui, véi? Gente, véi, o que que é aquilo? É um ovo ou um cachorro? Eita, levou um lacre, véi, o que que é isso aqui, cara? Olha que bonitinho, não, é bonitinho, mas dá medo ao mesmo tempo, que fofinho, cara. E, gente, eu já quero uma nota para mim skin aí nos comentários, tá bom? Olha só, aqui tem a Tiki, ô, ô, bichinho, sai daqui. Ó, aqui tem a Tiki do meu ladinho, sabe? Aqui a Ladybug não esconde que ela é a Ladybug não, né? Que aqui já dá para ver o Kwame dela, aqui tem o brinco dela, o Miraculous. Então nem se esconde, né? Todo mundo já sabe que ela é a Ladybug, não tem como nem disfarçar. Olha que bonitinho, gente, a Tiki, ó. Ó, é que bobia. Pode dar uma nota aí nos comentários para essa minha skin que eu gostei demais, achei muito linda. Arrasei, cara, arrasei. Essa skin aqui também é bem facinho de fazer, galera, caso vocês queiram fazer. Eu vou, é, só vocês irem no meu perfil do Roblox que eu vou ficar um tempinho com essa skin aqui. Se tiver muito tempo que eu postei esse vídeo e você tiver vendo muito tempo depois que eu já postei, provavelmente eu já não vou estar mais com a skin. Ou vou estar, né? Porque quando eu gosto de uma skin, eu gosto de ficar usando ela um tempão, galera. Ai, meu Deus, esse cachorro é o cachorro. Nossa, cachorro, você me focou muito, hein? Nossa, não conseguiu me matar, cara. Não conseguiu me matar, me focou e não conseguiu me matar. Mano, um cachorro... Gente, não é um cachorro, cara. Não tem condições de ser um cachorro, nem aqui, nem na China. Tá, eu vou tentar fazer meu speed, porque ele me focou... Mano, que bando... Cachorro é esse povo que não deixa eu fazer meu speed glitch aqui. Aff, palhaçada. Aí, pronto, agora foi. Direitinho, ok. Tá, cadê o outro cachorro, gente? Será que ele tem ghost? Olha lá, por meio que eu confundi, né? Porque são gêmeos, né? E complica a minha situação. Tá, deixa eu ver. Vou ficar de olho. Ai, matou. Não, não era o xerife, não. Tem xerife aqui, gente, primeiramente, assim, sabe? Só pra início de conversa. Tem xerife, porque eu não ouvi nenhum tiro até agora, sabe? Ai, meu Deus, tá vindo, tá vindo. Sai, cachorro, sai, cachorro. Sai, cachorro. Ai, que ódio. Gente, começou aqui. Então, vamos lá. Eu sou o murderer. Oh, my God. Oh, my God. Minha primeira vítima... Calma. Ai, não queria ter matado aquela menina, tadinha. Ela tava sentada comigo no lobby, gente. Ai, fiquei com dó agora. Desculpa, menina, se você estiver vendo esse vídeo, que é muito improvável. Vem cá, menino. Matei... Oh, era xerife. Que interessante. Ó, tem um baconzinho ali também, que eu quase matei ele, mas não matei. Matei essa mini querida aqui também. E agora tem que matar esse bacon aqui, que ele tá fugindo muito. E já tá lá na frente, ô louco. Ai, matei. Nossa, que mira boa é essa, Raí? Que mira boa é essa, meu filho? Da Marinette, no caso, né? A Marinette... Gente, a Marinette não é uma super vilã. Por que eu tô matando as pessoas? Eu deveria salvar as pessoas e não matar as pessoas. Ah, né? Tudo bem. Eu acho que é porque agora eu tô do lado do... Do Rock Moth, entendeu, galera? Que não é mais Rock Moth. Que no caso nem existe mais, já morreu. Não é Rock Moth, nem Shadow Moth, nem Monark. Já morreu. O super vilão de Miraculous. Queremos a sexta temporada. E GG, galera. Nossa, muito fácil isso aqui. Gente, eu tô muito pro, cara. Eu sou muito pro. Ninguém pode negar isso, né? Olha lá, galerinha. Eu sou inocente. 2% de chance de ser um murder. Agora eu acho que eu não vou ser murder mais não. Porque eu já fui murder, né? Então, já tive muita sorte. E, ó, calma. Eu não sei se eu saio daqui. Tô com medo de sair daqui e já morrer. Essa menina aqui, ó. Tá vendo atrás da parede? Ela tem cara de ser inocente. Mas eu tenho medo, entendeu? Ainda desconfio. Gente, tá tão esquisito o murder sem atualização, né? Ficou tão vazio os mapas. Tá tudo tão esquisito. Ai, já me acostumei com aquele tanto de coisa aqui no mapa. Tinha um presente aqui. Ai. Saudade já. Mal saiu a atualização. Já tô com saudade. Menino, não é você não, né? Menino, não vai se vingar de mim porque eu te matei não, menino. Menino, calma. Gente, ele tá muito suspeito. Cês viram, né? Ele meio que queria voltar ali pra me matar. Tá? Essa menina aqui também tem cara de que tá com medo de todo mundo. Então, acredito eu que não seja ela. Tem uma pessoa vindo aqui, essa menina. Moça, não é você não, né? Ela entrou ali no quarto, ó. Ela tá indo ver se tem alguém ali. Viu que não tem ninguém. Tá voltando. Tá vindo na minha direção. E vai me matar. Gente, como eu faço agora? Corro? Tá, tô correndo aqui. Gente, sério mesmo. Não tem murder, né? Não tem murder, gente. Que incrível. Amei essa parte. Deixa eu ver se tem alguém FK aqui. Aí pega a pessoa, fica des-FK e me lacra na hora, né? Não, não tem ninguém offline, gente. Ué, galera. Acho que o murder simplesmente não quer matar o murder. Ou a murder. Aí eu sinto que essa menina aqui ainda, gente, eu não sei porquê. Eu sinto que é essa ruivinha. Ela tem muito cara de ser murder. Mas tá disfarçando muito bem, hein? Tá disfarçando muito bem. Ah, não, gente. Essa partida aqui não vai ser parada, não, né? Pelo amor de Deus. Tô torcendo pra partidas aqui serem boas. Ó, facadas. Facadas. Muitas facadas. Ó, efeito verde. Tá, eu não sei quem é. Ah, a loirinha. Ah, a loira de Chernobyl, gente. Corre. Corre que ela tá vindo. Ela sabe tacar a faca. Calma, eu vou ficar aqui, né? Que ela pode dar a volta. Vai lá, menina. Vai por aí que eu fico... Eu vou olhar por aqui. Mas eu sinto que eu vou ser o lado do azar. Tá, a xerife tá atirando nela. Ai, menina, que susto. Ah, a xerife ali. A xerife parece ser pró. Parece. Mas eu vou torcer pra ela morrer pra me pegar a arma. Obviamente que eu... Eu que tenho que ganhar, gente. Eu que tenho que salvar o povo aqui. É eu, hein? Ó, vai murder. Mata ela. Matou. Oh, my God. Oh, my God. Mas ela com certeza tá de camper. Ui, tá não, gente. Que milagre que não tá de camper. Esse povo é todo camper. Oh, louco, meu. Oh, louco. O que que é isso? Que lacres são estes? Ah, tá falando, gente. A Magnet é muito pró, velho. Nem com... Nem... Ela nem tá transformada. E tá salvando o povo. Bora lá de novo. Eu sou inocente. Amo inocente, inocente, gente. Melhor coisa do mundo. E eu tenho 5% de chance, né? E eu espero que a hitbox esteja do meu lado, gente. Porque eu sinto que a hitbox tá do meu lado hoje. E as pessoas vão errar a facada quando forem me matar. Entendeu? Tá, pera. Será que quem que é? Já escutei facada. Ah, ela usa haste. Ferrou, ferrou. Ela usa haste, galera. Ferrou. Ferrou total, cara. Ela ainda me focou ainda, gente. Vamos lá. Ah, inocente. Como sempre. Ai, ai. Nossa. Gente, olha. Não, não posso falar nada também, né? Eu fui murder agora também, né? Umas duas perdas atrás. Então, tô safe. Gente, tá vendo essa menina aqui que me focou na perda passada? Então, eu coloquei chroma. Pet chroma. Faca chroma pra lagar ela. E ela morreu, cara. Deu super certo. Ah, eu amo minhas chroma. Não abandono elas por nada. Amo minhas chroma. Amo quem usa pocket. Tá, já deu facadinha. Eu não sei quem é. Ah, lá embaixo. É aquela menina ali? Não, não é ela. Deu outra facada. Eu vou descer aqui porque matou o xerife, gente. Aqui, ó, aqui, ó. Calma, calma. Ai, menina, sai. Ah, é ladrona. Nossa, tomara que morra também. Gente, que ódio. Ah, não, véi. Brincadeira, né? Ô, eu cheguei primeiro. Sua nojenta. Tomara que a morte tem uma facada também no meio da fuça pra você perder essa arma. Se deixar de ser besta. Se deixar de ser fominha de arma. Socorro. Tá vindo. Vai, murder. Mata essa xerife. Mata. E essa beca parece ser prova. Parece uma pessoa pró jogando em conta secundária. Eu não queria falar nada não. Eu não queria falar nada não. Ou ela só é pró mesmo, sei lá. Mas eu acho que ela tá em conta secundária. Ih, tá subindo as escadas. Já tô preparado. Ah, matou. Sem graça. Na hora que perde é chato. Não tá até te cortado o vídeo. Bora, bora, bora. Inocente. Eita, como eu não sou inocente. Gente, olha só o emoji que eu comprei, galera. Mano, olha esse emoji, gente. Ele rebola, cara. Que maluquice esse emoji. Gostei desse emoji. Ai, já era. Já morri. Já morri. Me encurralaram aqui. Não, a menina tá pedindo fa... Ah, a merda ali, gente. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi quem é. Essa menina tá pedindo faca aqui do nada. Troca sacra e flor por essas minhas. Não, moça. Não troca porque eu não quebro meus sets. Ah, acho que ela tá falando com outra pessoa. Ou comigo. Não sei. Ela tava seguindo. Era eu. Oxi. Ah, já ganhou. Não. Nossa, que horrível, gente. Ah, não. Sem graça, velho. Partida boa, velho. Por favor. Eu quero ser alguma coisa. Ah lá. Falei que essa bacon ali era pró. Inocente de novo. Minha chance tá 13%. Olha a menina sumindo aqui do nada, evaporando. Eu ia falar do efeito rosa dela, gente. Eu queria muito esse efeito. E eu acho que... Não sei se ia combinar, na verdade. Mas eu acho que combinaria com umas outras skins que eu tenho. Que eu tenho, gente. Eu facado aqui, galera. Ah, é a Bacon Pro, gente. Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira. Espero que ela não seja hitbox, né? Ah, o xerife. Oh, my God. Oh, my God. Sheriff. Ah, já ia pegar a arma, velho. Que ódio. Vai, vai. Matou. Boa. Eu não vou arriscar, porque, né? Porque eu não. E é isso. Ai, peguei. GG. GG ou não. Calma. Ai, meu Deus. Gente, agora só me resta ganhar isso aqui, galera. Se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz. Vamos sentir a pessoa... Mas essa nojenta aqui, ó. Teve que entrar na frente, porque ela não tem o que fazer da vida dela. E fica lá, gente. Ai, nossa. Juro. Gente, tem um menino aqui com o nick de lixo, gente. Que que é isso, moço? Se valoriza, meu filho. Olha lá, inocente de novo. 15%. Eu não sei se na última parte eu tava 15% ainda, gente. Eu só tava mais do que ou menos. Eu acho que era 13%. Eu não tenho certeza, não, galera. Mas eu acho que é isso aí mesmo, entendeu? Não quero morrer, porque eu já tô cansado de morrer. Quando... Ó, já tá focando isso aqui, ó. Tá vendo? Quando eu passei perto dele, ele deu uma viradinha, gente. É ele, o Murder. Não, não é não, tá? Eu gosto de acusar todo mundo que eu vejo pela frente. Mas não era ele. Ok. Essa loirinha aqui tem cara de ser Murder. Todos têm cara de ser Murder. Esse bacon aqui também tem cara. Ai, sabia que era esse bacon! Gente! Me contratem como detetive, pelo amor de Deus. Que que é isso? Ah, eu saio acusando todo mundo, né? Óbvio que uma hora eu ia acertar, né, gente? Mesmo se eu não quisesse. Uma hora eu ia acertar. Caraca, galera. Vocês viram o bacon? Passou a faca em mim. Quase que eu morri. Oxe, o bacon tava aqui. Atiraram aonde, gente? Pelo amor de Deus. Ai, sei lá. Só sei que essa perda também foi uma bosta, entendeu? Não rendeu. Mas bom, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá bom, galera? E comenta aí novas ideias de vídeos para me trazer aqui no canal. E é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima e tchau. Tchau.